O incêndio deixou mortos e feridos em um armazém abandonado na Espanha que era ocupado por migrantes. O fogo começou na noite de quarta-feira na cidade catalã de Badalona, nas proximidades de Barcelona. Segundo as autoridades, entre 100 e 200 migrantes viviam no armazém industrial abandonado em condições difíceis. Os bombeiros encontraram corpos na construção, mas pode haver mais vítimas. O acesso é difícil, já que a construção de três andares corre o risco de desavar. Alguns dos feridos pularam do prédio para tentar escapar das chamas. As equipes trabalham para tentar estabilizar a estrutura que era ocupada há anos. Um morador local disse que uma vela teria dado início às chamas, mas as autoridades ainda investigam as causas do incêndio. O líder regional interino da Catalonha, Pere Aragones, disse que será oferecida assistência habitacional aos que viviam no armazém. A maioria dos residentes é oriunda da África subsaariana e vive vendendo mercadorias na rua ou recolhendo sucata.